A Embaixada Portuguesa em Pretória, em conjunto com a coordenação de ensino do Instituto Camões, entregou os certificados anuais da excelência e reconhecimento aos líderes das escolas sul-africanas e aos alunos que fizeram o exame de certificação internacional do nível A1 até ao C1. Houve um enorme número de alunos que atingiram o nível B2, que é muito positivo para o futuro destes jovens. B2 é o nível intermédio avançado que permite que eles, com terminarem o 12º ano da África do Sul, entrem na universidade, há uma equivalência clássica automática, porque o sistema português reconhece o First National Certificate e o nível de língua exigida é o B2. O que nós podemos aqui é premiar e homenagear e encorajar o trabalho que vinha sendo feito, que vem sendo feito e que vai continuar. Pais e alunos olham hoje para Portugal como um destino de educação e futuro melhor, devido à insegurança que se vive na África do Sul e também pela língua portuguesa ser a quarta mais falada no mundo. Eu acho que uma pessoa que saiba falar português como deve ser, há mais oportunidades para o mundo fora, não é só o inglês. Eu acho que é uma vantagem porque quase todos os países sabem, alguém sabe português e quando fala, alguém pode perceber. Então toda a gente percebe. Eu sou de Angola, vim para a África do Sul porque já tinha família aqui. Dar português para mim dá uma vasta importância. Porquê? Porque essa é a minha língua nativa e eu sinto um grande orgulho de ser palopi. Uma linguagem portuguesa bem falada me dá maiores oportunidades. Eu acho que é muito importante porque nós, que são os alunos, podem estudar em Portugal. Durante a cerimónia, a doutora Ana Mateus, da Direção-Geral do Ensino Superior, apresentou aos pais e alunos as várias vantagens de se estudar e investigar em Portugal. E divulgou o portal Study and Research in Portugal, onde todos podem ficar informados sobre as mais valias de Portugal como destino de ensino e investigação. As vantagens são imensas. A primeira é poderem frequentar instituições que estão neste momento nos rankings internacionais, têm um ensino de elevadíssima qualidade, associadas também a centros de investigação e a laboratórios com equipamentos de ponta em qualquer das áreas científicas. E é também beneficiar de um ambiente internacional e poder estar próximo da Europa e próxima de redes de cooperação entre universidades e entre centros de investigação, entre a Europa e o mundo e, portanto, isso é enriquecer para a vida. Foi assinado no dia 16 de abril um memorando de entendimento entre o governo português e o governo da província de Gauteng. Este será o ponto de partida para o crescimento e solidificação do ensino da língua portuguesa. E isto abre-nos perspectivas de ir para além do que já fazíamos, porque nós tínhamos e já temos uma rede de professores colocados em várias escolas, mas uma coisa é ter escola a escola, ponto a ponto, outra coisa é ter uma estrutura institucional criada por cima e que permite olhar mais longe, ir mais longe de um objetivo muito longo prazo, que é começar a formar professores sul-africanos de português, que dificilmente nós conseguiremos com os nossos meios a correr à procura que temos. Contamos com uma rede de excelentes professores, tanto no ensino básico como no ensino secundário. Na África do Sul temos 19 professores pagos pelo Estado de Português, pelo Instituto de Camões, do pré-escolar, o 12º ano e temos 4 docentes em 4 universidades sul-africanas. Com a assinatura deste memorando de entendimento, teremos o ensino da língua portuguesa desde o pré-escolar e a longo prazo a formação de professores sul-africanos. E até 2020 será lecionado português até ao nível de mestrado na Universidade Witts de Joanesburgo.